Todos os dias na escola, quando eu via você Meu coração batia forte, eu nem sabia porquê Eu era apenas um menino, descobrindo a paixão Eu te olhava todo o tempo e nem sabia a razão Até que um dia seus olhos olharam os meus, sua mão na minha mão topou O primeiro beijo me fez entender, o que eu sentia era amor Tudo parecia um sonho, dentro de mim era só felicidade Até que meu pai me falou, meu filho nós vamos pra outra cidade Cresci, longe da minha e minha Eu nunca esqueci, a minha, minha e minha Avisa que eu tô voltando Avisa que eu tô chegando Eu voltei pra gritar Te amo, te amo, te amo, te amo Avisa que eu tô voltando Avisa que eu tô chegando Eu voltei pra gritar Te amo, te amo, te amo, te amo Até que um dia seus olhos olharam os meus, sua mão na minha mão topou O primeiro beijo me fez entender, o que eu sentia era amor Tudo parecia um sonho, dentro de mim era só felicidade Até que meu pai me falou, meu filho nós vamos pra outra cidade Cresci, longe da minha e minha Eu nunca esqueci, a minha, minha e minha Avisa que eu tô voltando Avisa que eu tô chegando Eu voltei pra gritar Te amo, te amo, te amo, te amo Ah, que saudade da minha, minha e minha 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 Amém